Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos ter um dia diferente, porque vamos visitar um local muito especial, onde eu já comprei muita coisa pra coleção e que é um cartão postal aqui da cidade, que é a Praça da República. Hoje é domingo, então hoje eu vou fazer essa visita especial. E eu não vou sozinho, eu vou... Vou a ela, hein? Bora? Não era mais fácil eu entrar no vídeo do que você vira tudo? Quer fazer de novo? E eu não virei sozinho. Aqui comigo estará a Ellen. Tava vendo antes de chegar lá? A Praça já teve vários nomes, né? Sim. Largo da Pôlvora. Gostei de um paiol lá pra guardar a Pôlvora, justamente. Lá foi cemitério. Lá foi cemitério. Quando o Soledá foi construído, ele era o cemitério, justamente, das famílias abastadas. E aí, eles criaram um cemitério por fora, numa terra mais pouca, que seria a Serra da Praça. E aí, pra lá, seria cemitério de escravos. Quanta gente tem uma namorada que trabalha com conservação e restauro? Eu tinha um professor de história que gostava muito de brincar, dizendo que... Olha a história! Com sorte, você poderia, inclusive, ainda estar batendo bola com o crânio de alguém. E aí, era realmente muito macabro. Que isso! E aí, nós vamos chegando. E eu vou tentar mostrar... O máximo possível! O máximo possível. Vamos lá! A primeira parada é aqui na feira de adoção, que tem todo domingo. Toda vez que a Ellen e eu viemos pra cá, é uma tristeza, assim. É uma felicidade, mas também fica meio assim, porque a gente quer levar todo mundo pra cá. Você tem coragem de dizer não pra esses pequenos? Oxi, tudo bem? Pra cá, começa a parte de vendas de produtos. Essa parte aqui é variada, porque tem duas partes da praça. Tem a parte dos importados e a parte mais dedicada ao artesanato, né? Só que hoje, dentro da seção de artesanato, você também encontra alguns importados, né? Até... Mas também muita coisa original. Eu até com o Osilis, ou o Google Ozzy, que é o dono da barraca. Ozzy, quanto tempo de praça? Mais de sete, oito anos, mais ou menos. Como foi pra tu vir aqui pra cá? Olha, no início eu vendia só as camisas dos personagens, né? Só que ainda não era aqui, Pix, né? Mas aí depois eu conseguia, que o tio da minha esposa passou pra ela. E aí eu fiquei vindo com a minha esposa e até que passou pra mim. Antes de ser vendedor aqui na Praça Sul, era frequentador, né? Então, tipo, sim, sim. E eu, a feira, tinha uma coisa assim, tradicional da cidade. Então, pra ti, como é que é fazer parte dessa coisa de vender aqui todo domingo? Cara, é... É unir útil e agradável, né? Eu sempre gostei de trabalhar com coisas que eu gosto. E é um privilégio de trabalhar com coleção e... Foi com esse universo que a gente gosta, né? Antes disso eu trabalhava com música, que eu gosto muito também. Trabalhava numa loja de CD, trabalhei 13 anos na Big Music. A galera me conhece... Muita galera que frequenta a praça me conhece de lá, da Big Music. Entendeu? E aí a gente sempre trocava ideias sobre música e... Depois eu entrei nesse universo e me colecionava, cara. É todo domingo aqui, do filme e forte, né? Todo domingo aqui na praça, aqui na Barraca do Oro. Bom, você sabe que colecionam quadrinhos, então aqui... Também é uma parte que me atrai muito, que é a parte da feira de livros e quadrinhos também. Né? A galera que estiver afim de completar sua coleção de quadrinhos. Eu mesmo, às vezes, também vou atrás de umas coisas. E também alguns itens colecionáveis, sim. É... Os chamados refugios, né? Tem muita coisa também que a gente pode sempre olhar. Eu, pessoalmente, adoro esse tipo de coisa. Sim. Eu que tenho alguns pinguins de Madagascar, então... Mais um seria bem útil. É um... O que foi, amor? Olha esse anjinho. Como é o nome dela mesmo? Essa é uma raia aqui, né? É. Eu esqueci o personagem dela e o seu amor. Pudiu! Hot Wheels também aqui, tunado. A galera que sente falta de DVD, vale uma olhadinha sempre, porque a gente sempre pode catar uma coisinha legal aqui. Meu amor, arrematou Schobitz completo. Quase completo, né, amor? Isso aqui era uma coleção curtinha. Infelizmente, eu tive que me desfazer. Então, encontrar essa versão, a primeira versão da JBC, que foi a que saiu à venda numa época em que você... Era mais fácil de você colecionar. Eu colecionei muito, muito nojar nessa época. Obrigada a coisa. Aí, de volta, é... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Aqui é mais a parte de artesanato. É a parte mais tradicional da feira. E, assim, tem coisas bacanas, tá? E, realmente, assim, nos últimos anos, o que chamou mais minha atenção, tá mais lá pra frente. Essa aqui é a parte onde vende mais os importados, né? Rufas, quadulaques e, claro, brinquedos, bonecos, bonecos, lógico. E a parte que eu passo mais tempo, quando eu tava trabalhando, era o que eu vinha mais visitar. E é o que, geralmente, de vez em quando eu venho pra caçar novidades na coleção. Havia uma época que as barracas ficavam durante a semana no entorno da feira. E eu ia lá. E o bacana é que, depois que terminou isso, que houve uma determinação da prefeitura pra que elas ficassem só pra cá, então eu comecei a visitar, a rever algumas pessoas que trabalhavam naquela época, né? Com os vendedores. Então, pra mim, é mais fácil ir direto naquelas fontes que eu já conheço. Eu sei que eu já tenho. Eu ganhei outro dia. Eu tenho o robôzinho. BB8? É. Esse é revestido emborrachado. Ah, tá. É uma estatua, praticamente, né? Ou não? É articulado ele? Não, senhor. Ah, não é tranquilo. É mais pra ir. O Raul, também, que está me participando do vídeo hoje. E aí? Eu tenho um carinho especial por ele, gente. Não me julguem, viu? Oi? Eu gosto de ter cantado, mas eu não consigo mais ver esse filme de novo. Não, eu ainda consigo assistir esse filme. Não, o que eu gosto é do filme, os trajes, exceto mamila. Amor, amor, sério, o que você acha? Você quer comprar? Estou aqui pensando. Compra. É? Ah, todo dia que você vai ver isso novo. É. Vamos lá. Logo esse. Se Luthi tem vontade de pegar pra customizar faz tempo. Uma hora eu vou pegar. Pausa para apreciar o primeiro e único T-Rex de meia. Bom, vamos aos spoilers da praça. O que nós conseguimos aqui? Ellen. Eu fui agraciada de conseguir quase completa a coleção do Hobbes. Da primeira impressão que teve escrita pela J4C, eu não trouxe a boca, mas enfim. Eu ganhei um presentinho de um amigo que eu encontrei na praça, que foi esse clone trooper da Mission Series. Mais um clone para coleção de Star Wars, né? Me julguem. Podem me julgar. Não ligo. É um filme feito. Mas é divertido. Feito? Pois é. Todos os filmes são feitos. Pois é. É aquele filme mal feito? Não. Não é feito isso aqui. Não é tão mal. Mas tipo, ainda permite. Estou escondendo a Ellen. Desculpa, amor. É só para mostrar para a gente. E tudo bem. Eu queria até fazer uma meia culpa, porque já era para eu ter feito um vídeo lá na praça há muito tempo, mas faltava assim uma oportunidade. E é bacana ter companhia para ir lá com a gente fazer. Esses espaços como a praça, não só pela parte do turismo, nem nada, mas para quem faz coleção, que nem a gente, é muito legal, porque tem esses estandes que tem a possibilidade de achar coisas legais. Eu queria muito que Belém tivesse mais espaços assim, na verdade tem, só que eles são um pouco mais alternativos, escondidos, e a gente meio que tem que dar um pouco mais de valor a eles também. A praça talvez seja principal. Porque também tem aquela questão, tem aquela questão de ficar muito concentrado nisso. Uma coisa é quando você realmente resolve fazer espaço, não é, espaço vai ser só para isso. Só que você acaba não sendo tão atraente para todo mundo. E lá, pelo fato de você ter diversificado para tudo. Há colecionistas, pessoal que fala caganato, quem vende comida, pessoal que também vende atividades. Então, tipo, ter toda essa diversificação faz com que todo mundo tenha uma, acabe descobrindo novas coisas que gostaria de colecionar, de adquirir. Então, facilita muito você conseguir também espaço no meio de tudo isso. Cada um encontra o seu lugar, né, de outra forma. E você encontra várias pessoas. Verdade. Aquelas barracas que tem história, tem uma que eu sempre lembro, que foi a história que tinha um megazórd de loucura da selva para vender lá. Na época era R$70,00, né, era a bootleg. E eu ficava enrolando para comprar. E eu estava com dinheiro, estava trabalhando. E teve uma fantasia meio surjada, eu peguei, acordei um dia, eu vou lá comprar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, enfim, aquele dia, eu fiquei perdidinho, assim, eu não sabia o que fazer agora. Eu não comprei nada. Mas eu passei também em tantas situações, assim, com coisas que eu quis comprar lá. Inclusive, a gente passou, numa das muitas invocações que a gente passou, quase todo, todo final de semana, ele traz alguma coisa. Se você não levar, na semana seguinte não tem. Daqui a pouco a gente levou o shopping, né? Quadrinhos, quadrinhos, principalmente que são muito difíceis de encontrar, ainda mais que são coleções, que são mais complicadas. Agora eu queria ouvir de vocês, assim, galera de Belém que frequenta a praça, ou de outros estados, que tem esses espaços públicos com cebos, raridades, assim, como é que é para vocês? Como é a experiência de ir para esses lugares? Tem uma história limpa para dividir com a gente? Deixem nos comentários. Gostou ouvir desse vídeo? Deixe o like. Descobri o canal agora, estava passando pela internet e esbarrou na gente, em mim, no caso. Então se inscreve para essa força, beleza? E olha, tem aqui as redes do canal, para vocês seguirem também. Sigam, por favor. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela visita, valorizem espaços públicos como esse, e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.